Gente, quem estava voltando para casa do trabalho ontem em Juiz de Fora percebeu ali uma movimentação na região central. Os vendedores ambulantes foram às ruas protestar contra a retirada dos camelôs das ruas. Os manifestantes pararam o trânsito na avenida Getúlio Vargas por volta de 5 horas da tarde dessa segunda-feira. Segundo os vendedores ambulantes, o protesto era contra a retirada dos camelôs das ruas de Juiz de Fora, o que segundo eles os impedem de trabalhar. Nos cartazes estavam expressos o desejo de trabalhar e o pedido de respeito. A nossa equipe procurou a prefeitura de Juiz de Fora para se posicionar sobre o caso, mas não teve retorno. Pois é, estamos acompanhando a situação dos vendedores ambulantes, não só dos vendedores em si, mas também do processo de licitação que foi aberto pela prefeitura de Juiz de Fora. Eles se concentraram na porta da Câmara Municipal por volta de 5 horas da tarde e foram fazendo esse percurso a pé ali pela região central, chegando até a avenida Getúlio Vargas ali, uma via super movimentada com pistas de ônibus, uma grande movimentação ali no entorno e o horário de pico também. É uma forma que eles tiveram de chamar a atenção do poder público e de protestar contra a retirada dos trabalhadores das ruas de Juiz de Fora.